O velho cruza a soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro brilho do seu colar. Na laje fria onde coarava, sua camisa e seu alforje de caçador, o meu velho invisível a borrar. O meu velho indivisível a borrar. Nebrinato vai brilhante em meu cérebro, coágulos de sol. A manita matutina que transparente cortina ao meu redor. E se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior. E pior do que planeta quando perde o girassol. É o teço de brilhante nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira. E nunca dormia só. E nunca dormia só. A CIDADE NO BRASIL